Olá, você vai ver agora o que está em pauta na saúde. Fiocruz assina a declaração científica pela erradicação da poliomielite no mundo. Estudo mostra a eficácia de vitamina B12 para atenuar agravamento da Covid-19. E no mês de conscientização sobre o Alzheimer, a OMS faz alerta sobre o aumento de casos da doença com o envelhecimento da população. É agora, aqui no Em Pauta na Saúde. A poliomielite, doença que causa paralisia infantil e até mortes, já chegou a ser eliminada de diversos países, mas agora tem sido reintroduzida em algumas regiões devido às baixas coberturas vacinais. O Brasil, que inclusive tem o certificado de erradicação da doença desde 1994, também corre esse risco. Por esse motivo, instituições científicas internacionais começaram um novo esforço global para tentar parar a transmissão. E a Fiocruz é uma das entidades que está nessa linha de frente. Diante de desafios recentes, como a pandemia da Covid-19 e a baixa adesão à vacina contra a poliomielite em crianças, um grupo internacional de cientistas e profissionais de saúde voltou a acender um alerta e lançou uma campanha de mobilização digital pela vacinação e erradicação da doença até 2026 por um mundo livre da polio. A Fiocruz faz parte dessa mobilização, tendo a presidente Nízia Trindade Lima como uma das signatárias e co-líder da declaração. Fiz parte de um importante movimento de um grupo internacional de cientistas e profissionais de saúde no lançamento da Declaração Científica de 2022 sobre a polio, na defesa de um mundo sem essa grave doença. A declaração defende que é possível erradicar a doença até 2026. O caminho para isto é a vacinação. Com ela, podemos evitar o retorno da polio em países que a eliminaram, como é o caso do Brasil, e atuar nos países que ainda têm fortes áreas de transmissão. A participação da Fiocruz nesse tipo de iniciativa não é uma novidade. O combate pela erradicação ou redução de várias doenças está no cerne da instituição, que inclusive iniciou este ano o projeto Reconquista das Altas Coberturas Vacinais, campanha que a Fundação tem promovido no país por meio do Instituto Biomanguinhos. Há poucos meses, representantes da Fiocruz estiveram em Macapá para dar início ao projeto, que vai ser ampliado para outros municípios. Uma ação importante em um cenário de risco muito alto de reintrodução da polio no Brasil, como alertou a Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS. O Ministério da Saúde tem feito campanhas de multivacinação desde 2012. Então, tem campanhas de multivacinação. E outras campanhas que vêm sendo feitas para o Estado, campanhas de divulgação, não estão conseguindo reverter as baixas coberturas vacinais. Então, nós selecionamos a Amapá e Paraíba como projeto demonstrativo da possibilidade de reconquistar as altas coberturas vacinais. O calendário vacinal contra a polio, que seria encerrado em 9 de setembro, precisou ser prorrogado até o fim de setembro, devido à baixa adesão. A meta é alcançar crianças de 1 a menores de 5 anos que ainda não foram vacinadas. A importância não só dessa vacina, mas como todas, para poder manter o bem-estar da criança, manter a imunidade. Isso tudo, impedir que a criança pegue alguma coisa. É muito importante a saúde estar em dia. O Ministério da Saúde prorrogou também a campanha de multivacinação que acontece simultânea à da poliomielite. A campanha busca incentivar os responsáveis a atualizarem a caderneta de vacinação das crianças. É o apoio que a gente tem dos ACS, que tem esse dever de ir na casa dos pacientes, fazer essa busca ativa. Eles também verificam o cartão de vacinação, sinalizam aos pais que a vacina está em atraso, ou que precisa fazer um reforço, orienta essas famílias, a questão da campanha e tudo mais. E aí a gente tem esse retorno. Como toda campanha, há um boom inicial. A população, nessa primeira fase, vem em massa e dá um esfriamento. A dona Rita deixou um recado para os pais. É muito importante que as mães tragam seus filhos para tomar a vacina poliomielite. Porque é muito importante para a criança, para combater a paralisia infantil. O pai fica muito. Então é muito que vocês tragam todos os seus filhos para tomar a vacina. Lembrando que mesmo após a campanha, qualquer responsável pode levar as crianças aos postos de saúde para atualizar a vacinação contra a polio e também contra outras doenças. E por falar em esforços públicos, o Ministério da Saúde acaba de lançar a campanha nacional de doação de órgãos e tecidos. Com o tema Amor para Superar, Amor para Recomeçar, o objetivo é incentivar a discussão dentro das famílias brasileiras, já que, pela lei, é a família quem pode autorizar a doação. Por isso, é importante que o doador exponha a sua vontade. Atualmente, 59 mil pessoas aguardam por um órgão na fila de transplantes. Mas, de acordo com o Ministério, mais de 45% das famílias não autorizam a doação. O Brasil é o segundo país do mundo que mais realiza transplantes e quase todos, 98% deles são feitos pelo SUS. Um estudo da Feucruz Minas mostrou que a vitamina B12 pode ser útil para atenuar os processos inflamatórios provocados pela Covid-19. A nossa equipe conversou com o pesquisador Ronei Coimbra, que trouxe mais detalhes sobre como foi feito o estudo. Nós obtivemos amostras de sangue, pequenas amostras de sangue colhidas de pacientes hospitalizados em enfermaria, portanto, com Covid moderada, ou pacientes em estado grave em UTI. Eles estavam realmente entubados, com um quadro bastante avançado e grave da doença. Essas amostras foram trazidas imediatamente para o laboratório e mantidas vivas, incubadas por 24 horas em condições de temperatura e próximas ao organismo humano. E a essas amostras cultivadas em laboratório, nós acrescentamos, então, a vitamina B12, dentre outros fármacos que nós testamos. E nós conseguimos um resultado muito bom quando nós analisamos, primeiramente, um painel de genes, um conjunto de genes da tempestade inflamatória que já se sabia que estavam envolvidos no agravamento da inflamação na Covid. Segundo o estudo realizado na Fiocruz Minas, a vitamina B12 atenua esse quadro que o pesquisador chamou de tempestade inflamatória, que é causada por uma resposta imune excessiva do organismo contra a infecção da Covid-19. Ela atua como um regulador desse evento. Ela vai em diferentes componentes, favorecendo a resposta antiviral e atenuando a resposta inflamatória indesejável nesse contexto da doença que pode levar ao agravamento do quadro clínico. Essa foi a primeira etapa vencida da pesquisa, chamada de reposicionamento de fármaco, ou seja, quando uma substância que era indicada para um uso passa a ser indicada para outro. Agora, faltam os ensaios clínicos, mas o Ronei Coimbra explica que eles estão enfrentando algumas dificuldades, como a falta de recursos e a mudança de perfil da própria pandemia. Hoje o estudo vai ter que ser redesenhado, porque nós temos, felizmente, graças às vacinas, um fluxo de entrada muito menor e uma taxa de agravamento também menor, o que é muito bom. Mas o nosso estudo torna o estudo mais longo até a gente conseguir recrutar todos os pacientes e mais caro, porque quanto mais tempo do estudo, mais tempo os profissionais dedicados a esse estudo vão ter que estar sendo remunerados e isso torna o estudo mais caro. Setembro é o mês mundial de conscientização sobre o Alzheimer, uma doença que, mesmo depois de 100 anos do primeiro caso, ainda segue com muitas incógnitas, sem cura e com tendência de aumento à medida em que a população envelhece. Jayse perdeu a mãe recentemente com Alzheimer. Apesar da idade, sua mãe era saudável e tinha uma vida ativa, mas, de repente, mudou o comportamento. Ela ficou meio depressiva, meio caladinha, ela era muito alegre, dançava, saía, passeava. E aí eu comecei a achar que minha mãe estava ficando velhinha, com 80 e poucos anos. Isso foi um ano, um ano e meio. E um dia, de repente, com a cabeça muito boa que ela tinha, eu saí de casa e, quando voltei, ela não me conhecia mais. Então ele começa a ter distúrbio da memória recente, depois ele vai tendo desorientação. E aí isso vai piorando. Ele começa a não dar nome aos objetos, tem anomia. A palavra vem na boca e não sai. E o discurso dele fica interrompido. Ele não consegue falar com princípio, meio e fim. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que se instala geralmente em pessoas com idade mais avançada e que começa com a perda gradativa da memória recente. Agora, no mês de setembro, uma campanha que une pessoas de todos os lugares do mundo chama a atenção para os cuidados e alertas sobre a doença. Juntos com o Brasil, com o mundo, com famílias, governos, a gente pode se unir para dar uma melhor qualidade de vida a essas pessoas que têm pacientes com Alzheimer e não têm recursos financeiros. E a gente tem que trabalhar para o envelhecimento sadio. Minha mãe está com Alzheimer, meu pai está com o início, né? Um transtorno cognitivo leve. Foi muito impactante para mim. Minha mãe é o esteio da família, aquela que resolvia tudo. Ela está no estágio moderado. A memória recente é bastante prejudicada, bem repetitiva, mas ela dá opinião, ela conversa, ela caminha comigo. Ela começou a fazer estimulação cognitiva agora, depois que teve o diagnóstico do meu pai. E a gente percebe um salto, né? Porque só a questão medicamentosa não é o suficiente. Então, nessa hora desse cuidado, é preciso toda uma estrutura emocional dessa família para que esse paciente possa ser cuidado de uma forma com amor, com carinho e com respeito, principalmente. A Organização Mundial da Saúde estima que cerca de 55 milhões de pessoas vivam com algum tipo de demência. A doença de Alzheimer é a mais comum entre elas e atinge 7 a cada 10 indivíduos com essa condição em todo o mundo. A OMS alerta também para a tendência de aumento preocupante desses números com o envelhecimento da população. Os números globais podem chegar a 74,7 milhões em 2030 e 131,5 milhões em 2050. Já aqui no Brasil, dados do Ministério da Saúde indicam que em torno de 1 milhão e 200 mil pessoas vivem com a doença e 100 mil novos casos são diagnosticados por ano. Entre os fatores associados a doenças neurodegenerativas estão poucos anos de estudo, predisposição genética e diabetes. Um estudo americano publicado recentemente na revista científica Jornal da Doença de Alzheimer também apontou que a Covid-19 pode estar associada ao aumento dessa probabilidade de 50 a 80% nas pessoas com mais de 65 anos. A grande prevenção que nós temos hoje, não só para a demência, para tudo, hoje nós colocamos no nosso receituário todos os remédios que a gente quer que o paciente tome, eu pelo menos faço isso. Embaixo eu coloco no receituário, praticar atividade física constante. A gente sempre acredita muito na ciência, né? Que pode acontecer, né? Quantas doenças que não tinham cura, a própria Covid já tem a vacina, né? Então é uma esperança, né? E assim a gente encerra o programa de hoje. Na próxima edição a gente volta com mais notícias e tudo o que está em pauta na saúde. Até lá! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti